E nem eu queimo o chão e hoje vai feder borracha Fui inventar de mexer no escapamento, cara Puta merda, que que eu fui fazer, velho? O escapamento tava bonitinho, barulhinho e tal, mas... Do jeito que eu sou inquieto, né? Não gosto de deixar nada original aí... Mano, eu vou mudar o barulho desse escapamento Tá aparecendo um monte de motinha com barulho igual Não gostei não, vamo aprontar, vamo aprontar Aí muitos aí já sabem, né? Que se você pegar um escapamento de uma B125, original de fábrica E furar os abafadores dele, com a vigalha de construção Ele vai fazer um barulhinho esportivinho da hora, estralado aí, não vai? Então, eu tentei fazer a mesma coisa nesse Só que... Eu acho que deu ruim, hein? O barulho ficou alto, ficou forte, mas... Eu acho que tava melhor o outro barulho, vamo ver o que que cês vão achar aí, né? Então, vamo mostrar aí como é que eu fiz aí Vamo ver se vai dar pra mostrar aqui Aqui... Aqui da frente... Ó... Tem um pinguinho aqui, ó... Esse aqui... A câmera focou, ó... É o abafador de escapamento Tem um... Dois... Dá pra ver aí? Uma bolinha... Duas bolinhas... É os abafador Eu perfurei eles... Por aqui... Ó... O que que eu fiz? Peguei essas duas ferramentinhas monstras... Essa daqui que tem ponta... Pra poder começar a furar o abafador... Coloquei aqui por dentro... Bati com o martelo... Pra furar os dois abafadores que eu te mostrei aí, entendeu? Depois de furado... Peguei esse aqui um pouquinho mais grosso, né? Pra dar uma judiadinha legal... Que cabe certinho aqui na boca... Tá vendo? E... Furei também... Aumentei o tamanho do furo... Pra mudar o barulho de escapamento... Aí as turma vai perguntar... Ah, mas muda mesmo o barulho? Muda, porque você tá abrindo o furo do abafador, né? Se no caso o abafador não era furado... Agora vai fazer outro barulho... Entendeu? O barulho ficou bom? Vocês entenderam o que eu mostrei ali? Acho que não, né? Eu vou tentar explicar de outra forma... Vamos fazer um desenho aí... Pra ver se a galera entende... Porque muitos não sabem como é que é o abafador dentro, né? Olha a mão como é que tá preto... Tá foda... Vamos lá... Aqui... Eu tentei desenhar o escapamento... Aqueles dois pontinhos... É o abafador, ó... Abafador 1... Abafador 2... Entendeu? Aí... Eu não sei onde que é o furo desse daqui... Esse daqui eu consegui ver porque a noite eu peguei e iluminei a câmera do celular aqui... E consegui ver no final dessa flautinha aqui... O furinho bem pra baixo aqui... Pequenininho... Não... Por isso que ele tem um estralado fininho... Falei... Eu vou zoar então... Aí se olhando de frente aqui o escapamento... Eu vi aqui o furo assim... Mais ou menos assim, ó... O furo de escape desse tamanho... Grandão preto... E o furinho pequenininho aqui, ó... Do abafador... Ó... Tava mais ou menos assim, ó... E aqui é a própria... Entendeu? Aí... Eu peguei a ferramenta lá... Bati com o martelo... E acabei furando esse furinho aqui... E o do abafador... Acabou ficando assim, ó... Um pouquinho maior o furo... Mais o originalzinho... E acabei atravessando o abafador 2... Que é esse segundo aqui... Que eu não sei como é que tava o furo dele... Se ele era furado ou não, né... Mas de todo jeito ficou direitão... Funcionando desse jeito aqui, ó... Tá vendo? Fazendo com que os gases... Do motor passe direto por eles, ó... Como se fosse um escapamento direto, entendeu? De início... Eu furei apenas o primeiro abafador... Furei o primeiro aqui... Aí ficou só ele aberto, entendeu? Falei, vamos ver que barulho que fica... Que eu vou mostrar o vídeo pra vocês aí agora... Não sei se vocês vão perceber, né... Quem olhou meu antigo vídeo aí... Vai ver o barulho que era de antes... E o barulho que ficou agora... Quem quiser ouvir o barulho que tava antes aí... O link tá na descrição abaixo aí, ó... Do vídeo anterior... E aí... Ó... Flo facing, hein... Ficando aqui, hein... Até wars, velha... Tchau... 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 Tchau até a próxima, Daniel... Tchau... 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 Será que ficou bom? Ou ficou uma merda mesmo? Sei lá, cara Pra mim não ficou muito bom não Aí eu peguei e furei o segundo abafador O que que aconteceu? Não mudou muita coisa não É Eu acho que ficou bom É Mais ou menos, mais ou menos, é Vamos ver, né? Ficou um pouquinho mais agudo Um pouquinho mais fino, mas Acho que vocês nem vão perceber ainda Mais pro áudio do celular, que o celular é zoadão Mas vamos ver aí Ó o motorzinho Só não repara aqui, tá? O mecânico foi limpar com querosene o meu motor aí Pra trocar a embreagem Limpar a tampa Acabou arrancando minha tinta spray daí Mas vou pintar de novo Quem tiver interesse em saber como cromar o motor É, tá quase cromado, né? Comenta aí nos comentários que eu faço um vídeo aí Se meu canal tá 600 e pouquinho Chega a 700 likes aí Eu solto vídeo ensinando como cromar e polir o motor Entendeu? Aí a bengalinha também, ó E vamos ao que interessa Vem aqui É, a lenta ficou Da hora Agora eu estou gravando E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem um salve pro Luiz. O Marley tem um ninho chave aí, ó. O Luiz tem uma vizinha, igual a minha aí também. Mais nervosa que a minha, hein, filho? Vai brincando. Tá com kit 140 aí, ó. Chora na vizinha e chora no ninho da Marley aí. Um abraço pra vocês dois aí, hein? Tamo junto. Quero que vocês comentem aí o que vocês achou, se fiz caca mesmo, se ficou bom o escapamento, porque eu não gostei não. Eu vou achar um jeito de mexer de novo, vou trocar de escapamento, não sei. Alguma coisa eu vou fazer. O que vocês me dizem de operar? Será que é bom? Se alguém tiver alguma ideia aí, comenta aí pra nós aí. Né? Vai fuçar nessa bagaça. Vamos ver o que vai dar. Mas é isso aí, galera. Logo eu posto mais vídeo pra vocês aí. Espero que tenham gostado e tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho